Vamos aqui a mais uma questão da prova de matemática do Enem. Os diretores de uma escola precisam construir um laboratório para o uso dos alunos. Há duas possibilidades. Um, laboratório do tipo A, com capacidade para 100 usuários a um custo de 180 mil reais e gastos de 60 mil reais por ano de manutenção. Deixa eu grifar isso daqui. Um, com capacidade para 100 usuários, 180 mil reais e gastos de 60 mil por manutenção por ano. E o dois, tipo B, com capacidade para 80 usuários a um custo de 120 mil reais gastos e com manutenção de 16 mil reais por ano. Considera-se que, em qualquer caso, o laboratório implantado será utilizado na totalidade de sua capacidade. A economia da escola na utilização de um laboratório tipo B, em vez de um laboratório tipo A, num período de 4 anos por usuário, será de... Então, vamos ver, né, galera? Então, vamos pensar aqui. O tipo A... Tipo A... Tipo A vai ser... Vou colocar aqui um dois pontinhos. 180 mil. Vou colocar só 180, vou me guardar na hora ao meio, porque fica mais fácil de calcular. Mais 60 vezes 4, né, que é 60 mil por ano durante 4 anos. O que vai dar para a gente 420. O tipo B... Ah, e outra? Eu vou dividir isso por usuário, né? 420 dividido por 100 usuários vai dar para a gente 4,2 mil por usuário, tá? Vamos ver o tipo B. O tipo B vai ser 120 mil mais 16 mil vezes 4, que vai dar para a gente... E vai dar 64 mil mais 120, 184 mil. E 184 mil dividido por 80, que é a quantidade de seus usuários, vai dar um valor para a gente, eu já fiz aqui, 2,3 mil por usuário. A diferença é muito grande. E qual que é essa diferença? 4,2 menos 2,3 dá uma diferença para a gente de 1,9 mil reais alternativa. A letra B, tá bom? E caso queira aprender toda a matemática do Enem comigo, manda uma mensagem, link na descrição deste vídeo.